5 milhões de pessoas já visitaram o maior aquário da América do Sul, o Aquarrio, desde 2016, quando foi inaugurado. Além de entreter, o local também possui inúmeras pesquisas que chamam a atenção da Comunidade Científica Internacional. O maior aquário marinho da América do Sul, o Aquarrio, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, é o terceiro lugar mais visitado da Cidade Maravilhosa, ficando atrás apenas dos icônicos Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Desde a sua inauguração, em novembro de 2016, a atração já recebeu mais de 5 milhões de visitantes de diferentes lugares do Brasil e também de outros países. Vimos do Rio Grande do Sul, chegamos na segunda-feira. Então, a gente despertou, conheceu o rio, justamente por causa do aquário. O circuito, formado por 28 tanques, possui uma vasta diversidade de espécies. Esse caranguejo-aranha gigante, por exemplo, é encontrado no Mar do Japão. A grande diversidade de espécies chama a atenção do público. Desde ali da entrada que a gente chegou, a gente viu vários peixes que a gente nem sabia, às vezes, que existia. Muito legal, muito bacana. Essa é a principal atração do aquário. Nesse túnel com mais de 20 metros de extensão, o público tem a sensação de estar no fundo do mar, em meio a diversos animais marinhos de dezenas de espécies diferentes, além de 19 tubarões de 5 espécies diferentes. Ele tem 3 milhões e meio de litros de água salgada, são 7 metros de profundidade, 500 metros quadrados de área de fundo. E aqui a gente tem os nossos maiores tubarões, os grandes peixes pelágicos. O Aquarrio também promove projetos de pesquisa e conservação de espécies marinhas, que despertam a atenção da comunidade científica internacional. Hoje a gente já tem mais de 50 pesquisas publicadas, em parceria com outras universidades daqui do Brasil. Posso destacar algumas, uma delas que é o desenvolvimento do protocolo reprodutivo de raias e tubarões, criticamente ameaçadas de extinção. Outra foi a pesquisa desenvolvida junto com o FRJ, ganhadora do Prêmio Mundial de Melhor Pesquisa para a Restauração dos Corais, que visa a conservação dos corais do mundo todo. Então, com isso a gente consegue minimizar os impactos do aquecimento global em cima desses animais tão sensíveis. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti para a Rede Vida de Melhor Pesquisa para a Rede Vida de Melhor Pesquisa para a Rede Vida de Melhor Pesquisa.